Olá, bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Guilherme Beiraldo, aqui tem fofoca, tem bastidores, tem opinião. Antes de tudo, se inscreva, compartilhe o like, que é muito importante para o crescimento do canal, chegando aí quase a 23 mil inscritos. Conto sempre com vocês. Segue também nas redes sociais, arroba BeiraldoTV no Instagram e no Twitter, no site aqui temfofoca.com.br. Ative as notificações para você receber os vídeos. Voltamos com a live dia 2 de fevereiro. Luciano Huck, como eu disse, na época que eu era colaborador de um programa vespertino, o Luciano Huck vai sim ser candidato a presidente da República em 2022, provavelmente pelo mesmo partido do Rodrigo Maia, atual presidente da Câmara dos Deputados. Está quase terminando aí, no dia 1º tem votação. Luciano Huck goza de alguns prestígios dentro do meio político e ele vai deixar a TV Globo em julho. Ele precisa deixar a Globo em julho em vigência do seu contrato e também para cumprir as leis eleitorais. O Luciano Huck, segundo a última pesquisa, ele só ganharia do atual presidente Jair Bolsonaro no 2º turno. Ele não teria uma força política tão grande assim. Luciano Huck, segundo também alguns analistas políticos que eu conversei, larga aí com 10% da preferência do eleitorado, o que ainda é pouco. Vale lembrar que se a lição fosse hoje, Jair Bolsonaro teria ali como candidato direto Ciro Gomes e não Luciano Huck, até o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta e o Sérgio Moro tem mais porcentagem, mais preferência dos eleitores do que Luciano Huck, que nos últimos anos apostou um pouco nas pautas mais sensacionalistas, ajudando mais o povo, fazendo uma linha um pouco mais social para atingir todos os públicos. Com a saída de Luciano Huck da TV Globo, Márcio Garcia vai ser alçado aí aos sábados da emissora, com um projeto que está sendo desenvolvido desde o ano passado e mantido em segredo às sete chaves. E você, acha que Luciano Huck tem chances? Você votaria no Luciano Huck? Deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhe, dê like que é muito importante e sempre ative os sininhos para receber as próximas notificações de vídeo. Eu fico por aqui, até a próxima!